Você primeiro chamou a atenção do seu cliente por e-mail, via WhatsApp, cara a cara, falando alguma coisa meio polêmica, que eu falo no primeiro vídeo dessa série, certo? Logo em seguida você deu, você provou que a sua chamada polêmica é real, que ela faz sentido, certo? A pessoa tá prestando atenção em você, agora é mostrar o que você vende. É isso que você vai fazer agora, só que de forma correta. Se você vacilar também na hora de apresentar todo o trabalho que você fez antes, vai por água abaixo. O que você acha hoje, sendo bastante sincero, que é mais importante você der motivos pro seu cliente comprar ou você tirar todos os motivos que ele tem pra não comprar? Pensa bem nisso. Na verdade existe um equilíbrio aí, tá? Mas sim, você tem que focar muito em remover os motivos que ele tem pra não comprar de você. Que seria, sei lá, ah o preço tá caro, ah o seu produto não é muito bom, ah o do seu concorrente é melhor. Então existem vários motivos que ele vai inventar pra não comprar de você e você precisa sim se importar em dar motivos pra ele comprar, mas você precisa muito se empenhar em tirar os motivos que ele tem pra não comprar de você. Então vamos ao roteiro na prática. Primeira coisa, o que que você tá vendendo? É serviço? É produto? É uma caneca? É um chinelo? É uma camiseta? É um cartão de visita? O que é? Não explica o que faz, tá? Explica o que é? Uma caneca personalizada de porcelana. Bom, o segundo passo é explicar pra que que serve? Aonde se aplica? Ah, aplica em presente, dia das mães? Ah, vou fazer uma caneca de time de futebol. Mas em presente, dia dos pais, né? Mas pra homem, a dia dos namorados funciona? A menina dá pro menino. Então você vai explicar no que se aplica. Ah, eu tenho uma taça personalizada. Taça personalizada funciona pra um evento de rock'n'roll? Não. Então você vai explicar. É pra isso se aplica a tal tipo de evento, não se aplica em tal tipo de evento. Então você vai falar as funções do seu produto. Pra que que serve? Tá, então a pessoa tem que entender exatamente, não só ele já sabe o que que é, agora ele vai entender pra que que serve, qual a função daquele produto. Ah, é pra camiseta? É pra treino? Não. É pra sair? É pra correr? Então, sim. Aí, agora sim, você vai explicar o que, pra que que serve. Depois dessa parte, mesmo que seu concorrente não pule essa segunda parte, que é explicar a função do produto, 99% dali vai direto falar o preço. E aí que vai estar seu diferencial. Porque esse terceiro passo é certeza que 99% dos seus concorrentes não vai fazer. E aí que você vai estar à frente deles. E esse terceiro passo, que é infalível, que a maioria não faz, é, você explicou o que que é, você explicou a função dele, sabe qual que é a primeira pergunta que vem na cabeça do seu cliente agora? É, tá, e daí? Tem gente que trava nessa hora, não sabe o que falar. O que que ele tá perguntando? com esse daí. Ele tá perguntando, qual que é o benefício real do seu produto? O que que realmente, o que que esse produto vai mudar na minha vida? Por que que eu, por que que eu daria meu dinheiro pra você por esse produto? Então, é aí que tá. Qual o benefício real? É aí que vem a parte do vendedor que sabe fazer o cliente e se encantar com o seu produto. Falando que, pô, a pessoa vai receber esse produto, vai saber que você, é, se empenhou em escolher uma foto legal, vai saber que você, pô, teve esse carinho de buscar, colocar um nome, personalizar pra ela, que você pensou muito pra fazer esse produto direto pra ela. E o benefício que você vai ter é que você realmente vai tá impressionando a pessoa de forma positiva e ainda gastando pouco. Você não tá gastando tanto assim quanto um presente mais caro que não daria esse impacto na pessoa que você tá presenteando. Isso aqui sou eu, como você, falando pro seu cliente. Tá? Então você vai falar pra ela, você vai dar os benefícios que vai ter de impacto na vida dela real de comprar o seu produto. Uma pessoa, ou seja, eu, você, qualquer pessoa do mercado, compra um produto não pelo preço, e sim pela transformação que ele faz na vida da pessoa. Não tô falando assim, ah, vai mudar minha vida da água pro vinho, vou comprar esse presente, do nada, eu vou morar na Europa e vou ser milionário, eu vou mudar de vida. Não! Uma transformação real, alguma coisa importante que vai acontecer na vida dele naquele momento, tá? Então, não é preço, tá? Não é preço, eu garanto. O que faz você vender, o que faz o cara comprar de você é a percepção que ele tem de que aquele produto seu vai realmente fazer diferença na vida dele. Beleza? E aí Oh, 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 oh